Sofres de ansiedade? É essa questão que te coloco hoje e vamos falar um bocadinho sobre isso. Muitas pessoas hoje em dia sofrem realmente de ansiedade. Não sabem o futuro, não sabem o que é que vai acontecer, não sabem como há de talvez pagar as suas contas, não sabem o que é que vai realmente acontecer o amanhã. E é um grande erro em sofrer realmente de ansiedade. É algo que nós não devemos de certa forma focar-nos nisso e focar realmente no presente, no hoje. O que é que vamos fazer hoje para influenciar realmente o amanhã? E é isso que deves-te focar. E um exemplo extraordinário que nós podemos aprender são os animais. E os animais vivem realmente o presente. Eu tenho uns gatos e os gatos realmente vivem o presente. Vivem em querer aquilo hoje. Querem realmente ter a comida hoje. E enquanto não satisfazerem essa realmente necessidade, não descansem. E portanto vivem realmente o presente, o hoje. Não têm realmente essa ansiedade para o amanhã, para o futuro. Porque o futuro constrói-se, como sabemos, hoje. E nossas ações de hoje é que ditam realmente o futuro de amanhã. Então o que deves fazer é esquecer realmente o amanhã, o futuro. E concentra-te no que é que vais fazer hoje para melhorar esse amanhã, esse futuro. É isso que eu quero te deixar neste vídeo. E espero que tenha sido, de certa forma, de valor. Que tenhas aprendido algo. E não te esqueças, os animais são realmente o exemplo onde nós podemos realmente aprender muito com eles. E aprender realmente viver nesse presente que é realmente hoje. Deixa o teu gosto, deixa o teu comentário construtivo, se entenderes. Partilha pelo mundo. E se quiseres realmente receber mais vídeos meus, subscreve ao canal à volta deste vídeo. E se queres saber o que é que eu faço em que possas realmente viver o presente e esquecer realmente o futuro, porque o presente constrói-se hoje. Então entre em contato comigo e há uma ferramenta, um meio, onde podes, de certa forma, conseguir aquilo que tens na tua mente e realmente ter uma vida que se constrói hoje. Fica bem e vemos com certeza em outros vídeos.